Olá pessoal muito bem vindo aqui ao canal artrite reumatoide muito além das juntas tudo bem com vocês e hoje o vídeo é para tirar dúvida de uma das nossas inscritas aqui do canal a Rosângela Santana Rosângela beijo para você e ela tem dúvida em relação será que artrite reumatoide e artrite reativa é a mesma coisa então ela tem dúvida de a diferença entre artrite reumatoide e artrite reativa se você assim como a Rosângela Santana também tem dúvida em relação artrite reumatoide e artrite reativa fica até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai tirar sua dúvida aí no final eu volto para a gente conversar mais um pouquinho então bora lá para o vídeo qual a diferença entre artrite reumatoide e artrite reativa bora lá hoje o vídeo é para tirar dúvida da nossa inscrita aí a Rosângela Santana que ela quer saber a diferença entre artrite reumatoide e artrite reativa então se você assim como nossa amiga Rosângela Santana tem sua dúvida assista o vídeo até o final se você gostar não esqueça de deixar o like pra gente e também de se inscrever no canal vamos lá a artrite reativa ela também é conhecida como a síndrome de reit que é uma doença inflamatória que dizem que desenvolve logo após ou durante uma infecção bacteriana geralmente gastrointestinal devido ao fato de acabar acontecer como consequência de uma infecção esse tipo de artrite é denominada reativa ela é composta aí por o pela uma tria uma triagem junto aí com a artrite a úrtera urtele uretrite e a conjuntivite pós infecciosa então essa doença é mais comum é de acontecer em adulto jovens com história de infecção nas últimas quatro semanas na maioria dos casos as pessoas diagnosticadas com artrite reativa melhoram após alguns meses sem que haja uma necessidade de um tratamento no entanto há chances de voltar a acontecer o tratamento desse tipo de artrite ele é estabelecido pelo clínico geral e óbvio por um rematologista de acordo com os sintomas apresentado pelo paciente e com a causa da doença podendo ser recomendado aí o uso de anti-inflamatórios analgésicos corticoides ou até também antibióticos mas qual é a causa da artrite reativa? ela surge com consequência como eu havia falado de infecções bacterianas urogenital ou intestinal no caso da infecção urogenital pode ser devido a doenças sexualmente transmissíveis como a clamídia por exemplo que é causada pela bactéria aí que acaba trazendo essa infecção quando a pessoa quando é devido a infecções no intestino pode ser em função da infecção aí conhecida como a salmonela por exemplo essas infecções podem ocorrer por causa de contatos íntimos desprotegidos no caso das infecções sexuais que está associado aí a uretrite ou a cevicite que pode ser assistomáticas apesar de que na maioria das vezes o curso da dor e do a dor você pode sentir ao urinar além das secreções na vagina ou devido a intoxicações alimentar no caso das infecções bacterianas intestinais além disso a artrite reativa pode ser causada por infecção viral há também relatos de artrite reativa após imunoterapia para o câncer de bexiga e os sintomas são dor e a dor ao urinar polúria que é a produção de grande quantidade de urina durante o dia presença de sangue na urina vontade urgente para urinar sinais e sintomas relacionados a prostatite nos homens como dificuldade para manter a ereção dor ejacular e presença de sangue no sêmen sinais e sintomas relacionados a cervicite, a salpingite ou vulvogagite nas mulheres os sintomas articulares são dor nas articulações, dificuldade para movimentar a articulação a articulação afetada, dor no fundo das costas, inchaço nas articulações, inflamações dos tendões e ligamentos associados a articulações nos sinais oculares é o vermelhidão nos olhos, lacrimejando muito excessivamente dor ou queimação nos ossos, inchaço, ardeça nos olhos e aumento da sensibilidade à luz chamada de fotofobia vamos falar aí em relação a comparação com a artrite reumatoide já no caso da artrite reumatoide ela já é uma doença inflamatória crônica que pode afetar aí várias articulações e a causa dela é desconhecida e afeta mais as mulheres muito mais, duas vezes mais do que os homens inicia geralmente aí entre os 30 e 40 anos de idade e os sintomas é dor, edema, calor e vermelhidão em qualquer articulação do corpo principalmente nas mãos e nos punhos ele compromete aí a coluna lombar e dorsal e é mais raro na coluna cervical e frequentemente que é mais envolvida as articulações inflamadas provocam a rigidez pela manhã fadiga e uma propensão às doenças a propensão da doença ela frequentemente causa a destruição da articulação e da cartilagem e os pacientes podem desenvolver aí as deformidades e incapacidade para realizar a atividade dos dia a dia além das articulações, outras coisas podem ser afetadas como tecidos da pele, unhas, músculos, rins, coração, pulmão sistema nervoso, olhos e sangue podem apresentar alterações a chamada síndrome de Felt que é o aumento do baço, dos gânglios linfáticos e queda dos glóbulos brancos em pacientes com a forma mais crônica da artrite então essa é a diferença em relação da artrite reumatoide para artrite reativa espero muito ter tirado a dúvida da nossa amiga Rosângela Santana espero muito ter tirado a sua dúvida e a comparação entre a artrite reumatoide e a reativa e se você tem mais dúvida, deixe nos comentários se você quer saber mais ainda, também deixe nos comentários quer um vídeo aqui, deixe nos comentários também fique à vontade para participar do nosso grupo no WhatsApp vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo para você entrar lá fique à vontade e também vai lá no Instagram, nas nossas redes sociais e vamos compartilhar o artrite reumatoide para que outras pessoas assim como a gente saibam de uma maneira que a gente consiga entender aqui e até o próximo artrite reumatoide muito valendo as juntas fiquem com Deus fui e aí gente, gostaram do vídeo? tiraram a dúvida aí em relação à artrite reativa? lembrando que a artrite reativa, gente ela é conhecida como síndrome de rei-ter tá bom? para vocês aí que não sabem ela é conhecida como síndrome de rei-ter gente, esse barulho é só o grupo lá do WhatsApp vão lá também, que está bombando então, recapitulando aqui a artrite reativa, ela é chamada de síndrome de rei-ter que é um tipo de espondilha artrite, né gente? então, está tudo relacionado, tá? espero aí, Rosângela Santana um beijo para você que eu tenha tirado um pouco da sua dúvida se vocês tiverem mais esclarecimentos que não foi visto aqui no vídeo em relação à artrite reativa deixe aqui nos comentários, tá bom? e aí gente, tudo bem com vocês? como que vocês estão? tá tudo legal? estão indo lá no grupo do WhatsApp espero vocês lá espero vocês nas redes sociais do artrite vai lá, tá bom? bom, é... quero mandar mais beijos conversar com vocês e aí gente, como que está o começo de semana de vocês? tá tudo bem com vocês? essa mudança de tempo estava aquele calorão não sei na cidade de vocês aí gente, coloca a cidade onde vocês estão falando para eu me mandar beijo para vocês aí da cidade, tá? é... de qual cidade que vocês estão falando? porque aqui na minha cidade começou com o calorão intenso daqueles terríveis e depois foi começar as chuvas chuva, chuva, chuva assim, direto e depois desses dias de chuvas intensas assim, de manhã, de tarde, de noite, direto de madrugada e agora caiu a temperatura então, é... isso acaba agravando, né? fazendo a gente, o nosso organismo reagir de uma maneira aí, né? a gente que tem essas doenças autoimune quero mandar um beijo para Edna Maria Edna Maria, tudo bem com você? ela está comentando aqui em relação ao vídeo de uns inscritos que eu estava contando que ela foi abandonada por ela ter artrite pelo companheiro e ela está dizendo aqui tenho pena dele ele não sabe o dia o mundo dá volta, coitado dá pena de gente como ele realmente, Edna tem muitas pessoas coitadas que elas acabam ficando sozinhas abandonadas no momento que mais precisa né? a gente está totalmente fragilizada e tem pessoas que acabam sendo abandonadas não só pelo companheiro mas pela família ela é excluída vamos dizer assim infelizmente a gente nesses tempos ainda acontece isso beijo Edna Maria beijo para você como que você está? está tudo bem contigo? espero que você esteja super bem vamos para mais aqui mais comentários eu quero mandar um beijo um abraço para André Rodrigues da Silva Salcedor beijo André ela está comentando aqui no vídeo da artrite no maxilar ela falou boa tarde boa tarde gostaria de saber se a artrite provoca gastrite boa eu vou anotar para fazer um vídeo tá Andréia Rodrigues um beijo para você eu vou dar uma pesquisada tá Andréia nunca tinha pensado nisso mas no nosso caso tudo é possível né Andréia mas eu vou anotar para estar fazendo um vídeo tá Andréia beijo para você vou anotar para a gente para mim fazer um vídeo em relação artrite se ela provoca gastrite beijo Andréia Rodrigues da Silva Sacedor beijo para você estou vendo aqui mais comentários tá gente quero mandar um beijo para a Nisse Lopes beijo nisso que ela está perguntando Oi Renata tudo bem tudo bem meu amor você está tudo bem com você ela perguntou tem um artrite hematóide gostaria de saber se a pessoa tem muita infecção urinária outro tema para vídeo Nisse eu vou anotar para me fazer um vídeo detalhado para você tá meu amor um grande beijo no seu coração espero que você fique bem tá vou anotar mais um vídeo beijo Nisse Lopes vamos ver mais aqui vou mandar só mais um beijo para a gente encerrar o vídeo tá pessoal para não ficar tão longo né quero mandar um grande abraço para o Gleison Oliveira bem Gleison ele está comentando aqui no vídeo sobre epicondilite lateral sintomas tratamentos e causas ele está perguntando falando tenho isso é uma dor insuportável se eu não tomo um anti-inflamatório morro de dor ai é horrível né Gleison um grande abraço para você e aí melhorou tá tudo bem deixa aqui nos comentários vai lá no grupo do WhatsApp para você compartilhar com outras pessoas que possam ter também a epicondilite lateral é sempre bom vocês compartilharem as informações muito bom tá um grande abraço para o Gleison Oliveira tá melhoras Gleison então é isso meninas meninos eu volto amanhã tá para a gente conversar mais lembrando que agora os vídeos do artrite é é de segunda a sexta-feira às oito da noite então oito da noite vai lá no YouTube que eu estarei lá tá bom gente vocês tem algum vídeo que vocês queiram saber assim como as as meninas aí queriam saber né a Nisse a outra música eu esqueci agora é que tem alguma dúvida que quer que faça um vídeo fique à vontade que eu faço ai meu cabelo tá bom meninas e meninos vai lá no grupo do WhatsApp nas redes sociais do artrite deixa o seu joinha se você gostou assistiu o vídeo até o final gostou deixa o seu joinha compartilha aí vamos aí interagir com o artrite rematoide muito além das juntas e amanhã eu volto às oito um beijo no coração de todos vocês fiquem com Deus melhoras e até o próximo artrite rematoide muito além das juntas beijo gente até amanhã tchau